As autoridades de saúde do Piauí fazem um alerta para o crescimento dos casos de monkeypox ou varíola dos macacos aqui no estado. Dez casos da doença foram confirmados, oito deles em Teresina. Uma doença que se espalha rapidamente pelo Brasil com mais de 4 mil casos confirmados. Mas pelas ruas ainda tem muita gente desinformada sobre a monkeypox. Nunca ouvi falar da varíola dos macacos não. É uma doença que está em todo o país, né? Agora não sei se já chegou aqui em Teresina, né? De acordo com o painel epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, o Piauí atingiu 10 casos confirmados na varíola dos macacos. Desses, oito são de Teresina, um de Batalha e um de Parnaíba. São nove pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino. Já são 120 casos notificados da doença no estado do Piauí, sendo que 54 são suspeitos, dois prováveis e 54 descartados, além dos 10 confirmados. Os principais sinais e sintomas em geral incluem erupções cutânea ou lesões de pele, adenomegalia, que são os linfonodos inchados, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. Nós pedimos a toda a população que tenhamos muito cuidado, que utilizemos todas as medidas necessárias de prevenção, medidas essas que já conhecemos, uso de máscara, lavagem das mãos. Então pedimos a toda a população que nós possamos fazer isso para que a gente possa seguir mantendo essa barreira.